Olá, eu sou a professora Helena e eu dou aula de língua portuguesa. Eu preparei o conteúdo dessa aula com muito amor e carinho para você. Vamos então iniciar mais uma jornada rumo ao conhecimento? Você lembra-se do que é um conto? O conto é uma narrativa breve que na maioria das vezes explora um único conflito. O conto é uma narrativa breve, porém suficiente para contar uma história completa. E essa história completa é narrada em três estágios. São eles o começo, o meio e o fim. Em cada um desses estágios, nós encontramos informações importantes que vão compondo o conto. Para nós analisarmos esses estágios no conto, nós iremos ler um conto moderno sobre Brenda Chapman. Era uma vez uma garota que tinha cabelos ruivos e cacheados e amava desenhar. O nome dela era Brenda. Quando tinha 15 anos, Brenda ligou para os estúdios Walt Disney. Sou uma desenhista muito boa, ela falou. Vocês podem me dar um emprego? Eles responderam que ela deveria entrar em contato novamente quando fosse mais velha e tivesse mais prática. Esse trecho da história que nós acabamos de ler é o começo do conto, ou seja, ele nos apresenta a situação inicial da narrativa. Nós temos o fato que inicia toda a história. Perceba que ele até se utiliza de uma marcação temporal comum de ser encontrada nos contos. Era uma vez. E qual é essa situação inicial? Quando tinha 15 anos, Brenda ligou para os estúdios Walt Disney. Sou uma desenhista muito boa. Ela falou. Vocês podem me dar um emprego? Esse é o início, é o começo dessa narrativa. O estágio seguinte ao início, ao começo, é o meio. E nele nós temos o conflito gerador. O conflito gerador é a parte da história na qual há fatos e acontecimentos que, além de darem continuidade à narrativa, também modificam, de alguma maneira, a situação inicial. E nesse conto, nós temos esse trecho. Eles responderam que ela deveria entrar em contato novamente quando fosse mais velha e tivesse mais prática. A Brenda queria um emprego e ela não conseguiu o que esperava naquele momento. Então, esse foi o conflito gerador. Ela ter a vontade dela adiada. Na parte do meio, no estágio do meio, nós também temos o clímax. O clímax vem após o conflito gerador. E ele marca o final do conflito e encaminha a história para o seu desfecho. E como clímax nós temos, e foi isso mesmo que ela fez, estudou animação na Cal Arts. E alguns anos depois, estava fazendo exatamente o que sempre sonhou. Estava trabalhando com desenhos animados para Disney em Los Angeles. Em pouco tempo, descobriu que era uma das pouquíssimas mulheres por lá. Enquanto o desfecho não vem, nós temos esses trechos. Foi então que percebi por que as princesas dos filmes deles eram tão indefesas. Todas foram criadas por homens, relembra. Ela prometeu que criaria um novo tipo de princesa. Forte, independente e valente. Pensou. Que ótimo nome para um filme! A princesa Merida de Valente é tudo menos indefesa. Ela é uma arqueira fantástica e galopa em seu cavalo enfrentando ursos e vivendo aventuras espetaculares. Para criar a personagem, Brenda se inspirou na sua própria filhinha Emma. Uma menina forte e de espírito livre, igual a mãe. Ela é a minha Merida e eu a amo. Esses trechos da narrativa fazem um link entre o clímax e o desfecho. Note que aqui nós temos mais informações sobre a Brenda, mas esse ainda não é o final da narrativa. E como último estágio, como final da narrativa, nós temos o desfecho, que é o final da história. É nessa parte que nós sabemos como tudo terminou. Brenda ganhou um Oscar e um Globo de Ouro pelo filme. Também trabalhou em outros filmes premiados, como A Bela e a Fera, A Pequena Sereia e O Rei Leão. Tornou-se a primeira mulher a dirigir uma animação produzida por um grande estúdio de Hollywood com o príncipe do Egito. Muito interessante a Brenda não ter desistido do seu sonho. Você não achou? Ainda bem que ela insistiu no que ela queria, preparou-se e conseguiu o emprego dos seus sonhos. Fazendo e aprendendo. Leia o conto moderno e identifique a situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho. A menina do shortinho vermelho. Imagine só, é sobre uma menina que corria muito depressa e sempre usava um shortinho vermelho de corrida. Daí é que veio o nome dela, percebe? Bem, o fato é que essa menina estava correndo para a casa da vovozinha dela quando encontrou um lobo. Ele a enganou e a convenceu a seguir pela estrada mais comprida, enquanto ele tomava o atalho. E agora vem a melhor parte. É que shortinho vermelho corria tão depressa que chegou antes do lobo, na casa da vovó. Bom, o lobo bate na porta, shortinho vermelho atende. E sabe o que ela disse? Meu, mas você é muito devagar. É só isso. Fim. Nossa aula acabou e foi muito bom contar com a sua companhia. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo encontro.